E agora sim vamos pro jogo, a bola tá rolando pra Cruzeiro e CSA Acompanhando pela TV, bola com o Ayrton, bateu dali, espalma o goleiro Matheus Mendes O Jadson lá na frente tá no chão, Pedro Lucas, o Atro tá marcando tiro de meta Olha a discussão do Pedro Lucas com o Manuel Pro Sobis a cobrança de pé direito e a bola foi nas mãos do goleiro Matheus Mendes Recebeu o Jadson pra bater de pé direito e a bola saiu Ameaçou fazer o cruzamento, joga por cima, é o toque de cabeça do Pedro Lucas Gol do CSA Na bola pra área, bem posicionado Na frente com o Jadson, vai pegar dali, pegou de fora da área E a bola foi nas mãos do Matheus Bens Vai mandar pra área, Pedro Lucas que fez o gol de cabeça tá por ali Olha o desvio, Pedro Lucas tentava chegar O desvio foi do Pimpão Ali na primeira trave Levou pro pé canhoto, bateu cruzado Sobis quase em cima da linha Já subi a bandeira, posição de impedimento Mas foi inacreditável Cinco do primeiro tempo, o Arthur apita e vamos lá pra mais quarenta Com o Iago Vai fazer o cruzamento pra área Era pro Andrigo, se joga na bola o Cáceres Que veneno, que veneno na bola O Sobis cruzamento pra área Arthur Caíque de cabeça O Grafite já Sobis, Giovani Sobis bateu de canhota Buscou o canto E aí o Cruzeiro cresce Se anima no jogo O Matheus Mendes foi buscar lá embaixo O Cáceres, Giovani já recebeu Ele vai bater de fora Bola quicou, já ia enganando o goleiro Arthur Caíque mais atrás Giovani na frente da área Bateu de pé direito Soltou o goleiro Sobis Gol Gol Cruzeiro Vai clarear, vai bater dali De canhota, a bola saiu Sobis bate de direita, bate de esquerda Pedro Lucas tá na área Tentou escorar Fábio defendeu Machado Como escorou bonito a bola o Pedro Lucas E o Falcão